O que é o desafio que é cada um de nós, os membros da nossa igreja, aqueles que estão envolvidos de uma forma direta ou indireta, estar convidando os seus amigos do Facebook para curtir a página de fã da nossa igreja. O processo é muito simples. Primeiro você vem aqui e clica no Facebook. Entrou no Facebook, está vendo? Você vai entrar no pesquisar lá em cima, pesquisar, você vai colocar igreja, casa de oração, SEAB. Está vendo? Clicou lá para buscar, vai aparecer a igreja da SEAB, que é a nossa igreja. Clica nela, está vendo? Você já vai estar dentro da página da nossa igreja, que é a chamada página de fã, fã page, né? Bom, como é que você vai fazer agora para convidar os seus amigos para curtir? É muito simples. Se você ainda não curtiu, vai aparecer, obviamente, a opção para você curtir. Então você curte e depois você vai ter a opção de convidar os seus amigos para curtirem também e assim eles vão receber as mensagens, os estudos bíblicos, eles vão receber as reflexões, tudo, os vídeos, fotos, eles vão ficar a par conhecendo de perto o site da nossa igreja, tudo que a gente produz e isso vai ser um fator determinante para a propagação do evangelho. Como é que você vai fazer? Rola aqui, está vendo? Estou rolando. Bom, você está aqui agora numa parte aqui da página, onde tem aqui 51% de taxa de resposta, criaram um evento, olha lá, 2.768 curtidas mais 10 essa semana. Observa que aqui embaixo, logo embaixo tem três pontinhos, três pinguinhos. Vou clicar nele. Clicou, está vendo? Vai abrir, 2.708 seguidores, são as pessoas que estão seguindo a nossa página hoje. Um pouquinho mais embaixo, lá no rodapézinho, você vai ver convidar amigos para curtir esta página. É ali que você vai clicar. Clicou, olha que bacana. Vai abrir uma lista com todos os seus amigos, os seus amigos do Facebook. E aí é só você ir marcando, comecei a marcar aqui, está vendo? Estou marcando. Os que eu ainda não convidei, estou marcando agora. Todas essas pessoas que estão aqui liberadas, é porque elas ainda não foram convidadas. Bom, depois que você marcar os seus amigos, tem uma setinha azulzinha lá embaixo, lá no rodapé. Cliquei nela, está carregando, está vendo? Aguardo um pouquinho, não é? Olha lá, convite enviado. Pronto. Todas essas pessoas que eu marquei aqui, já receberam o convite para curtir a nossa página. Bom, é muito simples, estou voltando aqui. Eu conto com você para nos ajudar aí nessa tarefa de evangelização, fazendo as pessoas conhecerem o site, a página da nossa igreja e eles vão com certeza ser abençoados por tudo aquilo que Deus tem nos dado como igreja nesta terra. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conto com a sua ajuda, tá bom? Abração. Um grande abraço, tá bom?